Hoje eu vou cagar minha lente aqui Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje, depois de muito tempo aí, voltei aqui pro YouTube, sabe o YouTube? E eu vou... e assim como tudo fica parado, dá o quê? Dá fungo, né? Então essa lente aqui, uma 70-300 da Nikon Deu aí bastante fungo aqui Então hoje eu vou tentar dar uma limpada, eu e o meu abrir e tentar limpar, né? O que você acha que vai acontecer? Você acha que eu vou cagar ou não vou cagar lente? Põe aí nos comentários, vai cagar ou não vai cagar? Põe aí, vamos ver o que vai dar isso aqui, né? Horro! Mas assim, eu não recomendo pra ninguém fazer isso aqui, tá? Então depois você tem... isso aqui não é um tutorial, eu vou fazer porque não tem outro jeito, tá? Agora se você tá com esse problema aí E tem dinheiro, vai lá e paga um técnico pra fazer isso aqui, né? E depois não vai falar Eu vi um vídeo dele lá no YouTube Fiz igual, eu caguei minha lente, a culpa é dele Tá, depois não vai falar que fui eu, né? Então eu que tô fazendo E eu não recomendo você fazer isso na sua casa, tá? Então vamos ver o que dá aqui Espero que dê certo, né? Chama na vinheta aí! Então a primeira coisa aqui Que eu fiz Então, por isso que é perigoso, né? Então eu tenho que tirar essa Essa coisinha daqui Ele tá colado com uma colinha assim, né? Você tira ela Vou aproximar aqui a luz, senão você não vai ver nada Vai achar Vai passando aí de baixo Bem devagar pra não riscar a lente, né? E ela tem uma colinha aí E você tira isso aí Deixa do lado Dá até nervoso Meu Deus do céu Dá uma bombeadinha aqui Mas tem que conseguir a chavinha, né? Tem que pegar a chavinha aí Então tem uma chavinha aqui De computador Vai numa loja de computador aí Alguém quer arrumar o computador E pede Às vezes o cara até te dá E aí E aí que é A jogada, né? Porque ele é bem duro aqui de abrigo Vamos olhar aqui o caminho E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aí tá, galera. Saiu a lente aí, ó. Tá vendo? Não quero mexer muito ela. Não sei se vocês vão conseguir ver o fungo aqui, ó. Mas eu aqui tô vendo bastante, né? Inclusive aqui, ó. Vou dar uma esprezada. Esprezada. Agora eu vou dar uma limpada aqui. Então, assim, eu tô usando um produto aí que eu sempre uso pra limpar. Mas é que nem eu falei, não recomendo pra ninguém, viu? Não sei se você não. Amém. 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 Ficou limpinha. Vamos lá para você. Música. Não trouxe nem um banhinho aqui pra pôr, né? Caralho. Então eu chamei aqui no canto. Agora vou limpar dentro aqui. Agora que dá medo mesmo, hein? Pobre, né? Pobre você fica com medo mesmo. Pobre você fica com medo. O movimento aqui tem que ser sempre... Muito suave e repetitivo, assim, né? Mas como não é um tutorial, né? Você não vai fazer isso em sua casa Porque você não quer cargar sua lente Então... Tem umas motinhas aqui no canto O que é que é, olha? O que é que é que é? 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 O que é que é? resolver aqui gente peraí acho que mais limpo que isso aí não vai dar a gente vai dar Amém. Amém. Na bordinha aqui ele fica... Fica um viado, viu? Daquela... Daquela vinheta de bosta, né? Na foto. Mas beleza. Acho que é isso mesmo. Antes que eu caia mais... Saiu o fumo. Tem mais nenhum fumo aqui. Aqui eu acho que também já não. Tá pra limpar tudo já. Tá pra limpar tudo já. Tchau. 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 E aí, já era. Vamos ver aqui se vai rolar, então isso aqui primeiro, isso aqui, tem um pelo de cachorro aqui, olha, beleza, show de bolo né, pelo de cachorro, limpa bem aqui vai, então bolinha aqui com bolinha, então ele tem um jeito aí que ele encaixa certinho, você encaixou aqui e vai metendo os parafusos. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Não tenho fungo. Beleza. Aqui na frente tirei todos os fungos, o que atrapalha o fungo? que já aconteceu comigo, já. Então pega o som no fundo, depende do ângulo e dá uma queimada aí, assim. Mas, mais que nada o foco, fica lento para focar, etc. Então não tem jeito, tem que limpar. Então é isso aí, não recomendo para ninguém, reforçando isso aí, mas se você quiser arriscar, sua responsabilidade, beleza? Nos vemos na próxima, até logo. Hasta luego, né? E nos vemos na próxima. Tchau aí, galera. Vou seguir dando uma limpadinha aqui. E aí 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 E aí